Muito bom dia pra você, e aí? Tá tudo beleza? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo? A partir de agora é comigo, seu amigo Fausto Fasan, começando mais uma live diretamente do Feirão Auto Show Shopping ABC. Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André. Hoje dia é Internacional das Mulheres, um beijo gigantesco para as mulheres da minha vida. Minhas irmãs Rita, Tânia, a minha irmã Salete, que mora lá em Barcelona, minha mãe Améria e claro, a minha esposa do coração, meu amorzinho. Bete, um beijo pra você, a mulher mais importante da minha vida. Hoje estamos começando aqui, ó, na central de atendimento. Quando você vem pra cá, você precisa tirar alguma dúvida, você precisa de alguma ajuda. Quem te atende é esse pessoal bacana que vem pra cá e chega aqui logo cedo. Vocês chegam logo às 7 da manhã, não é? Eu chego às 5h40. 5h40, Fiote. E sabe pra você ver que quem vem pra cá, vem pra trabalhar e faz o que gosta. O atendimento é nota 10 e eu só... Só tô fazendo isso porque ele ficou tímido e eu não queria aparecer. Bom trabalho, obrigado. Seguinte, ó, lembrando a você, dia 7, né Paulinho? Dia 7 de abril vai voltar o Auto Show Collection. Sabe aquele veículo, aquele evento de veículos antigos e especiais? Tem tunados, tem modificados, tem raridades, tem peças. Tudo isso pra você lá no Sambódromo do AIMI a partir do dia 7. Tá certo? 7 de abril, volta então... E é mais cedo agora, né? Sim, 17 horas. Antes você ia pro evento a partir das 18. Esse ano, como tem muita procura, o sucesso é enorme. Ampliamos em mais uma hora o atendimento. Ou seja, a partir das 5 da tarde, você pode começar a ir pra lá. Toda terça-feira vai ter Feirão Auto Show 2020, promete. Frederico Nery, bom dia pra nós. Beijo pra Osasco. Tamo lá, aliás, o Osasco contratou o MC Livinho. O Ué, sabia disso? O Osasco Aldax contratou o MC Livinho, que além de cantor vai ser jogador de futebol. Manda mais. Ele falou, já comprei o Gol G5. Já comprei também, né, filho? Tava na hora, porque procurando você tava faz um tempão. Comprou o Gol G5, parabéns, boa compra. E, ó, muita sorte aí com o seu carro, que ele te traga muita alegria. Bora lá, então é o seguinte, ó, por enquanto é só. Ele já apareceu. Daqui a pouco vem as figuras de sempre. Vem o Adriel Marques, vem o Sanches lá de Regente Feijó pra me cobrar minhas contas. Vem todo mundo por aí. Mas eu quero saber de você. De onde é que você está nos assistindo? De onde é que você tá vendo? Pede o seu carro, manda o seu toque. Vai mandando beijo, vai mandar beijo pra alguma mulher especial. Vai passar aquele pano, queimou o filme essa semana. Quer passar o pano, manda beijo por aqui. Bora lá? Pode começar daqui pra lá? Então vambora. Vamos começar com esse carro bonito aqui, ó. É um Fiat Sienna Fireflex, ano 2010. Completo com ar, direção, vidro, trava. Único dono, Celebration. Step não desceu. 86.500 km rodados. É o carro do Edson. Edson, bom dia, tudo bem? Prazer. Único dono dessa máquina? Único dono. Maravilha. E diz uma coisa pra mim, ele tem praticamente todos os opcionais, né? Tem vidro, trava. Ar, direção, vidro, trava. Funciona tudo. Maravilha. Step não desceu. Step não desceu, é o mesmo original ainda. Tá pedindo quanto nessa máquina? 18.900 até 18 eu faço. Chega aí a 17,5? Não. Não aguenta. Não aguenta a 17,5. A 18 chega. Não aguenta. Na web é tudo 23 pra cima. Não, e tá com o carro original, único dono. Bom. Não tem detalhe. Maravilha. Então 18 fecha. Fecha. Maravilha. Teu telefone é? 999-851-444. 999-851-444. Vai vender rápido, carro bom assim, vai embora rápido. Obrigado, querido. Bom dia pra você. O carro do Edson, viu que legal? Começamos com um carro único dono. Manda. O Almir Savioli tá mandando um bom dia pra nós. Almir Savioli, bom dia pra nós. Acompanhando aqui de São Bernardo. Maravilha, garotão. O dia que você quiser, passa aqui pra nós tomar um café, pra nós bater um papo. Tamo aqui, ó. Você também manda o seu recado e fala de onde você tá assistindo. Valeu. Valeu. Obrigado, Frederico. Bora pra mais. É. Simário. Prisma. Prisma, vamos caçar. Prisma, vamos caçar. Vamos caçar. Um Prisma GLT 2017. Polo Sedan 2014. 61 mil rodados. 32,4 mil é preço. É do vizinho esse? É dele? É do senhor. É seu também? Não é? Tá, eu não sei. Então, ó. O cara quer vender o carro, mas não falou nada. Não deixou o nome, não deixou o telefone, não deixou nada. Quer comprar esse carro? Compre uma bola de cristal, porque não tem informação nenhuma. É um Polo Sedan 2014, 61 mil rodados. 32,4 mil. E, ó. Daí pra frente é você com a sua bola de cristal. Seja o que Deus quiser. Esse tá praticamente vendido. O pessoal tá olhando aqui, tá dando uma conferida. Certo? Tá negociando. Vamos ver aqui se sai negócio. Quem que tá comprando e quem que tá vendendo? Bom dia. Bom dia. Você tá comprando ou tá vendendo? Tô vendendo. Quanto tá pedindo? 12,900. É um Celta? É LT. LT 2013, duas portas, mil. Tem algum opcional? Não, ele é básico. Básico, legal. Carro bom pro dia a dia. Você tá tentando comprar? Teu nome é? Ricardo. O que que faltou, Ricardo, pra nós fechar o negócio agora? Não, tô dando uma analisada aí. O carro tá bom, não tá? Tá inteiro, não tem risco. E o motor dele? Bom, bom. Dei uma olhadinha. Tá inteiro. Maravilha. Então, ó, não demora não que tem muita gente pedindo carro assim na live. Celta LS 1.0, branco, flex 2013, 170 mil rodados. PVA tá pago? PVA tá pago. O Henrique já falou que PVA tá pago, documentação tá ok. Gostou do carro do Henrique? Ele tá pedindo 12,900. Chega aqui a 11,900? 11,900. Chega, né? Chega. Chega. Como não chega? A gente aperta e o cara confessa. 11,900, leva embora. 11,900 reais. 11,900, ele fecha. Vai lá, ó. Pode chegar que eu já garanti o desconto. Henrique é o proprietário. 9,8479-8679. 9,8479-8679. Você quer ver que até o final da live ele vai levar o carro? Alisou, analisou, foi, voltou. Agora com descontão, vai levar e vai embora. Para, manda. Chime Anderson tá pedindo. E X35, vamos achar. Bruno Cabral tá pedindo um ponto. Bruno Cabral tá pedindo um ponto. Tinha um vermelho bonitinho ali, viu? Paulo Sérgio tá pedindo uma HR. Viu? Ó, tem um ponto ali. Vamos caçar. Acho que não dá mais. Passou, passou, passou. Já foi. Mostrar essa bonita aqui, ó. Que carrão. Que bacana. É uma L200 Altdoor 2008 HPE Diesel automática. Toda revisada 4x4. Turbo é seu essa máquina? Vem cá falar comigo. O teu nome é? Wilson. Wilson, bom dia. Tudo bem? Quanto tempo você tá com esse carro? Três anos. Três anos. É um maquinão, né, cara? Turbo, diesel, anda pra caramba, forte. Perfeito, é isso mesmo. Um carro pronto pra viajar. O turbo, diesel, quanto ele faz com 1 litro? Na cidade, em torno de 8 km por litro, na estrada, uns 14 e 15. Aumenta bastante, hein? Bastante, bastante. Um carro econômico. É um carro pra pegar a estrada mesmo. Bastante espaço pra família? Exatamente. Tá preparado. Pode pôr na estrada aqui. Ele é completo? Completo. Ar, direção, vidro, trava, ABS. Roda de liga leve também? Perfeito. Completo. Quanto rodou? 185 mil. 185 mil? Mas pra um carro a diesel... Pra um carro a diesel é pouco. Tá tranquilo, na boa. Ele é 2008, tá dentro da perspectiva. 45, né? Tá, fechando. 45. Viu como é que é o negócio? Quando o cara tem dinheiro, ele não chora as pitangas, fião. Tá marcado lá 47,5. 45, fecha? Fecha, 45, fecha. 45, fecha. Então é só ligar pra ele. 971966942. 971966942. Wilson, boa sorte, viu? Gostei, gostei. Tô pegando uns descontinhos bons. Outro Celtinha... Pedir o Celtinha, vou mostrar. Esse é quatro portas? É quatro portas com roda de ferro, mas tá completo. Vem pra cá... Você é o Daniela que vai falar comigo? Pode ser eu mesmo. Pode ser você. Você é o? Édipo. Édipo. Ó, cuidado com as mães por aí. O Édipo está solta. Édipo, quanto tempo vocês estão com esse carro? É, três anos. Pegaram ele com quanto rodado? Tão entregando com... São mil, somos o segundo dono do carro. Carro bem cuidado, tá novinho, manutenção em dia, completo. Tá bem bonitinho mesmo, viu? Tá baixa. Tá, o KM tá baixo, 63.800. O carro é 2013. Tá completo, tem ar, vidro, trava, direção. Não tem roda de liga leve, tem roda de ferro. Mas é um carro bem bacana. Ó, pra você que quer uma segunda opção de carro, um carro confortável. Carro que dificilmente dá manutenção, mas quando dá é baratinha, né? Barata, manutenção muito barata, prática, carro muito bom pro dia a dia. Eu acho que 21 mil você vai vender logo. Vamos conversar, vamos conversar. 21 fecha? Acho que sim, acho que sim. Maravilha. Então, você que tá assistindo na live, você pediu esse Celta aqui, ó. Você pediu, mostra o Celta vermelho. 21 tá entregue. Paulinho já passou seu óleo de gague aqui e falou, olha, carro tá zerado, tá completo, tá bacana, não tem detalhes. 21 ele entrega. Pode oferecer que ele entrega. Tá doido pra ir pra casa, não tá? Ô, o almoço tá chegando, né? Muito bem. Então, ó, manda 21 de proposta que ele fecha na hora. Daniela ou Édipo, 987441461. 987441461. Bom fim de semana pra vocês. Eu vou tomar liberdade, vou dar um beijo, parabéns pelo Dia das Mulheres. Felicidade, boa venda pra você, viu? Bora com mais? Quem mais chegou? Quem chegou? Vamos tentar achar o HRV. HRV, bravo. Era bravo ou era ponto? Bravo, ponto. Nossa, e tinha um outro que era LT. Ix35. Tem bastante coisa pra nós procurar. Vai pedindo aí. Vai pedindo aí que a gente vai se enfiando no meio do bolo. Vai fazendo que nem farinha e vai achando tudo que você precisa. Ix35. Tudo isso é pedido. Tem uma Duster bacana. Tem uma Ranger. Olha quanta coisa tem pra você aqui no Feirão Auto Show ABC. Acontece há mais de 25 anos. Todo fim de semana você pode vir pra cá. Você vai encontrar aproximadamente 1.500 a 1.800 veículos. Um dos pedidos, estamos cortando por aqui porque achamos. Pediram a Fiolas? Nós vamos na Fiolas também. Primeiro nesse aqui, ó. Ponto 1.8 completo ano 2012. Não tem quilometragem. 23,5 é preço. 9882227947. Tá bem bonitinho, viu? Não vejo detalhes nele. Tá com roda de liga leve. Tem o câmbio Dual Logic. É flex 1.8. Tá completo. Vale a pena você passar por aqui e dar uma ligadinha. É seu? Então vem falar comigo. Seu nome é? Valdir. Valdir, bom dia. Quilometragem dele? 87 mil. 87 mil tá bacana. Tá pedindo 23,5. Passo 22,5 pra vender hoje. Faz 22 pra ter desconto. Tá 29 na tabela. 29, faz 22? Passo. Faz 22. Você que pediu o ponto, ó. Tá com uma roda de liga leve bem bonitinha. Completo. Banco em couro. Completo. É flex Dual Logic. Ponto 1.8 completo 2012. 22 mil. Ele fecha o negócio com você agora. É o Valdir que tá aqui do nosso lado. 988227947. 988227947. Valdir. Um abraço. Obrigado, querido. Bom fim de semana. Bora pra fiolas? Não sei. Uma mais antiguinha. Beleza. Então, Paulinho, me passou o seguinte. Tô mostrando duas fiolas pra você. Uma é mais antiguinha e a outra é mais nova. Bora começar com a mais antiguinha, que é uma Fiorino sem ar e direção. Ano 2012. 22 mil é preço. Você sabe me dizer... Bom dia, tudo bem? Seu nome é? Bom dia. Gonçalves. Ô, Gonçalves, diz pra mim a quilometragem dessa máquina. Na realidade original 166, mas fez o motor e tá com 4.600 quilômetros. Tá na garantia ainda o motor. Tá na garantia. Maravilha. Você tá pedindo quanto nela? 22. Vamos chegar aí a 20 pra você ir embora logo? 21 chega. 20. Tá bom. 21 tá bom. Bom descontinho. Valeu. Ele tava explicando o seguinte, Paulinho. Que ele deu 160 mil original, mas fez o motor e tá com 4 mil rodado. Então tá na garantia ainda. Então é uma Fiorino sem ar e sem direção. 2.012. 21 mil ele fecha agora. É o Edinaldo que fala com você no 940705753. 940705753. Tá aí o carro dele. Então obrigado, querido. Bom fim de semana. Valeu, valeu. Bora mostrar mais nova então? Cadê o Paulinho? Bora pra outra Fiolas? Então vamos colar na outra Fiolas. Mostramos uma 2012. Essa tá com o motor que fez agora há pouco tempo. Livina tinha uma por aí que eu tinha visto ainda agora. Cadê outra Fiolas? Mais nova. Essa Fiola já é mais novinha. Essa Fiola já tá mais nova. Essa Fiola é 2018. Ó, 18 mil rodados. Bem bonitinha. Fiat Fiorino 1.4 Flex. Modelo Hardworking completo. Essa aqui, ó. Rodou 18 mil só. Tá novinho. Motor zeradinho. 18, 18 é o ano. Fipe manda 50, 42. Fecha negócio agora. Só não vou conseguir descifrar o nome do cara que é Jesus qualquer coisa. 9, 7, 1. Zé Luiz. Você jura que tá escrito pra mim Zé Luiz aqui? Jura que tá escrito Zé Luiz aqui? Quem que é o Zé Luiz? É você? Ele é médico. Ah, tá explicado. Ô Zé, fala pra mim uma coisa. 18 mil, 18 mil rodados e tal. Ela tem algum acessório? Tem, ela é completa. Tinha vidro, trava, direção. Computador de bordo, a direção escamoteável. Maravilha. Tá vendendo por 42, chega a 40, não? Chega. A gente chega a 40, então, ó, veículo com passagem por leilão, pequena monta. Quer falar com o Zé Luiz? O telefone dele é esse, ó, 971-66-9930. Fiat Fiorino 1.4 Flex, modelo Hard Work, completa com ar, direção, vidro, trava, computador de bordo. É ano 2018, 18 mil rodados, 40 mil. Ele fecha. Veículo com pequena monta de leilão, 971-66-9930. Deixa eu colocar de volta aqui o papel. Obrigado, Zé. Valeu. Duas estradinhas? Quer fazer as estradinhas? Então, bora para as estradas. Estamos chegando aqui. Duas estradinhas, uma do lado da outra. Essa aqui é uma estrada 2014, se eu não me engano, é a Hard Work, cabine simples, veículo com passagem por leilão. 199 mil rodados, 25,999 é preço. Na tabela FIP, manda 31,996-867-895. 996-867-895 é o carro do André. Tem ar-condicionado, pequena, com passagem por leilão. Mano, o que que passou pelo leilão? Pequenas avarias, né, de reparos. Painel frontal, os faróis. Dá para melhorar o preço aí? Chega aí nelas uns 22? Não, 22 não, mas uns 24,5 eu faço. 24, nem para você, nem para mim. 24, eu faço 24. 24 mil, está fechando, está tirando mais 2 mil aqui. Ar-condicionado, tem pequena monta, ele explicou exatamente o que é. 2014, 199 mil. 24 mil, fecha negócio agora. Tabela FIP, 31. 9, 9, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 5. 9, 9, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 5. Também é sua? Então é a mesma, a mesma esqueminha, só que essa é 2017, rodou 37 mil, dá 29 mil nessa. Não, essa daqui eu faço ela, faço de 33, eu faço 30 mil. 30 mil, tá bom, 30 mil, fechou negócio. Estrada com direção hidráulica, 1.4, flex. 37 mil. Tabela FIP manda 37, 37 mil, foi o que rodou. 30, pequena monta de leilão. 30 mil, ele fecha negócio com você. 9, 9, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 5. Seu nome é? André. André, obrigado, viu? Bom fim de semana para você. Deixa eu ver, ó. Vieram me catar aqui, ó. Vieram me grudar no pescoço. Vamos mostrar esse aqui que é legal. Ó que carro bacana, carro espaçoso para a família toda. Fiat Doblô Essência 1.8, 7 lugares, 2015 e 2016, 85 mil rodados. Esse é o carro do Marcio. Marcio, vem cá. Tudo bem, bom dia. Tudo, Jóia, bom dia. Quanto tempo está com esse carro? Quatro anos. Eu sou o único dono, você? Não, não, não sou o único dono, não. Entendeu? E opcionais que ele tem? Não tem roda de liga leve? Ele é completo, não, ele é completo, né? É completo, ar, direção, vidro, trava, né? Maravilha. Sete lugares. Sete lugares. Está pedindo 44,900. Chega aí a 42? Não, 42 não dá, porque a tabela dele é 46,900. E chega a quanto, então? Ah, dá para chegar aí a 44. 43, nem para você, nem para mim. Vai, vai lá, vai. Boa, 43 mil, conseguimos aí mais 2 mil reais de desconto. É uma Fiat Doblô Essência, 46 de tabela, 46,900 de tabela. Conseguimos fechar, então, a 43. Fiat Doblô Essência, 1.8, 7 lugares, 2015 e 2016, 85 mil rodadas. 43 mil, fecha negócio agora. Márcio, 9,4012, 3550. 9,4012, 3550. E X35 ali, ó. Chegamos, diga. Newton, está mandando bom dia, bom dia para nós. Vila Carmen ZL, é nós na parada. Jocilon, alô, você? Eduardo está pedindo uma Livina. Estamos caçando uma Livina. É que tem bastante coisa que pediram e aí a gente está caçando um por um. E X35 e depois tem a HR-V. Então, vamos embora nessa aqui, ó. E X35, automática completa com kit multimídia. Esse é o recado do Alexandre, que está ali sentado, de bem com a vida, sossegado. 2010, 2011, 123.400 foi o que rodou. Ó, Alexandre, bom dia. Está há quanto tempo com esse carro? Um ano. Um ano. Carro gostoso de dirigir em grandão, espaçoso. Bastante, viu? Banco em couro, o que mais? Banco elétrico, kit multimídia. Completão, só não tem teto solar. Muito bem. Preço que você está pedindo? 47,500. Eu escutei 45% embora logo. Não, 45 não. 47 a gente chega. 46. Não, 46,5. Vai. 46,5, está conseguido aí. Conseguimos, então, mais um descontinho para você. Esse é o nosso amigo Alexandre. 46,5, baixou mais mil reais. E X35, automático completo com kit multimídia. 10, 11 é o ano. 123 mil rodados. 46,5, fecha. Alexandre, obrigado, viu? O telefone dele é 997272541. 997272541. Vai na Spin, tem pedido. Spin que está mais perto. Então, vamos lá. Estou chegando nesse Spin. Pediu, está fácil. A gente traz na hora para você. É um GM Spin S-Activ, não é o LTZ? Advantagem, olha que bonitona. Essa é uma Spin Advantagem 1.8, automática. Cinco lugares. 2014, 87.400. Foi o que rodou. 34,5. Está com preço bom nesse carro. Opa, bom dia, tudo bem? Posso atrapalhar? Tudo bem. Seu nome é? Vitor. Vitor, bom dia. Está há quanto tempo com esse carro? Três anos. Três anos. Carro gostoso de dirigir, né? Carro gostoso. Está pedindo quanto nele? Está 34,5, mas... Eu escutei 32. 33, a gente chega. 32,5. 32,5 a gente chega. 32,5. E está bonito esse carro, viu? Advantagem, tem roda de liga leve, kit multimídia, controle de som no volante, cinco lugares só. Cinco lugares. Maravilha. Então chegamos a? 32,5. Está fechado. Então, você que pediu a Spin, olha que carro bonito, muito bem conservado. Roda de liga leve, completão para você. Belo preço aqui que a gente conseguiu com o Vitor. 32,5 leva, é um ótimo carro. Spin Advantagem 1.8, cinco lugares. automática, 2014, 87,400. Foi o que rodou. 32,5 é preço. Vitor, 988489270. 988489270. Achamos uma Livina. Opa, estamos caçando para você e estamos encontrando. E essa é Gran, legal. Essa é sete lugares. E a Livina Gran, para você que gosta de carro grande, para você que gosta de levar a família toda, Gran Livina, 1.8 SL 2014, não tem a quilometragem. Carro do Fernando. O Fernando atende você no 988384808. Tem 8 que não acaba mais. 988384808. Nissan Gran Livina, 1.8 SL. Automática, 2014, 3900. É preço, tem roda de liga leve, só não tem a quilometragem. Fernando, 988384808. O que mais nós vamos fazer, Paulinho? Vamos fazer a ASX da senhora. Vamos, vamos. Cadê a ASX? Bora na ASX. Carrão bonito para você. Olha a sua tela ficando ainda mais bonita com a ASX da minha amiga. Seu nome é? Paula. Bom dia, Paula. Tudo bem? Parabéns pelo Dia das Mulheres. A ASX bonitona. Olha que cor bonita esse carro. 2015 é o ano. 4x4 completa. Câmbio automático. 2015 é o ano da criança, 67.500. Foi o que rodou. 60 mil é preço. Aceito contra oferta. O que você aceita de contra oferta? Um carro de menor valor. Até quanto mais ou menos? Aí varia, né? Tem que ver o negócio, né? Porque na realidade eu queria mesmo vender mesmo. Tá, desculpa a pergunta meio inconveniente. Você precisa de mais ou menos quanto na mão para fechar o negócio? 30 mil. Então você precisa de 30 mil. Então se eu chegar aqui com um carro de 45 não te interessa? Posso falar no lugar? Pode. Fica à vontade. Então, a gente pode fazer o negócio e um rolo com o carro. Um carro aí no valor de 25 mil e o restante em dinheiro. Maravilha. Então chegamos num acordo aqui, ó. 60 mil é preço. Se chegar no dinheiro, 57,5 leva? Leva. 57,5 leva. Tá com um carro de 25 na mão? Tem a diferença? Então liga pra eles. O telefone é o 93003-496. 93003-496. Tenho 57,5 na mão. Liga. Tá fechado o negócio. Tenho um carro de 25 na mão e quero negociar. Entre em contato que eles vão ver se interessa o carro, se o carro tá inteiro, se tá tudo bacana pra poder fechar o negócio. É isso? Sim. Batido o martelo? Batido o martelo. Maravilha. Então, ó, o telefone repetindo 93003-496. 93003-496. Obrigado, viu? Bom fim de semana pra vocês. É a HR-V. Bora lá então. Tem duas? Não, tem uma só. Tem duas? Então vou mostrar duas. Tem uma preta bem bonitona, mais nova pra você. A HR-V na sua tela. Bem bonito esse carro. A HR-V EX completa. Automática, única dona. Na manual, nota fiscal de fábrica, chave reserva, carro bem bacana pra você com 42 mil rodados. Ano 2016, 69,5 é o preço que o Zinho tá pedindo. HR-V EX completa. Automática, único dono, manual, nota fiscal. Tá com chave reserva inteiro, inteiro, inteiro. Carro do Zinho, que tá pedindo 69 mil e 500 reais, 42 mil rodados. 16,16 é o ano. 97501-1905. 97501-1905. Pulando de uma pra outra. Saindo daquela HR-V pra essa aqui, ó. HR-V LX, único dono, automático. Ano 2018, 69 mil rodados. 70 mil é preço. É de algum de vocês? Quer bater um papo comigo? Teu nome é? Guilherme. Ô, Guilherme, bom dia, tudo bem? Fala um pouquinho pra mim desse carro. Único dono, né? Meu, desde zero. Nunca fiz nada, nunca bateu. Nunca teve arranhão, nada. Só mandei polir. Só mandou polir. O banco dele é de tecido? É de tecido. O que mais que ele tem? Ele tem roda de liga leve. Roda de liga leve, pneu novo que eu troquei já. Segunda troca de pneu. Já tá com o IPVA 2020 pago. Placa Mercosul também já paga. É só trocar? É só andar com ele. Maravilha. Você tá pedindo 70 mil? 70 mil. Chega aí a 67, você fecha? 68 eu fecho. 67 mil, nem pra você, nem pra mim. Fecho. Maravilha. 67 mil e 500 reais é preço. Carro tá bonito, tá inteiro. Único dono. Rodou 69 mil. 67 mil e 500 reais. O Guilherme fecha. 9, 9, 7, 5, 8, 7, 6, 5, 9. 9, 9, 7, 5, 8, 7, 6, 5, 9. Obrigado, Guilherme. Manda. Ô, Tom, bom dia. New Civic 2009. Newton pediu uma Paraty. Giovanni pediu um K. Pode ser ali, ó. Tem ali também, ó. Tem dois. Ah, não, é Fiesta. Tô viajando, desculpa. Ali é Fiesta e aqui é um K. Bora mostrar os dois. Não, mostrar isso aqui, ó. Bora. Quatro. Então já vamos baixar mais o preço. É o carro do Vanderlei. Se me chamou, tem que baixar o preço. K 1.0 completo. Quilometragem dele. 140 mil. 140 mil. Ele é ano 2015. 27, 25 pra fechar. 26. 26, tá bom. Já conseguimos mais 1.800 pra levar embora. É um Ford K 1.0 completo. 160, 140 mil. 140 mil de estrada. 2015 é o ano. 26 mil. Fecha negócio agora. Vanderlei. 9, 7, 5, 0, 1. 4, 6, 8, 0. 9, 7, 5, 0, 1. 4, 6, 8, 0. Valeu, rapaziada. Boa, boa. Bora pra mais, bora pra mais. Que mais que tem? Vamos ver se a gente acha. Um Fox 1.0. Um Fox 1.0. Tem o Space Fox. Esse aqui é Space Fox também. Não é isso. Estamos procurando. Estamos procurando. Estamos olhando. O Civic ali é um pouco mais antigo. Tem ali um Cronos. Olha que bonito esse Cronos. Bem bonitão, hein? Cronos. Tem um Palio bem bacana. Tem um Gol quadradinho. Tem um... É Montana esse? Não. É um Agile. Olha que bonitão que tá esse Agile. Tem um Fox. Deixa eu ver se ele é 1.0. É 2013 e não é 1.0. É 1.6. É 1.6. Tem aqui a Tracker. Bom dia, Rosário Sanchez. Esse é o Equinox. Olha que bonitão. Fox vermelho. Passamos pela Equinox que já deve estar vendida. Tem também Logan. Outro Fox. Vamos pegar esse primeiro e depois aquele. Esse tem um valor mais baixo um pouquinho porque é um pouco mais antigo. É um Volkswagen, só que esse é 1.6. Fox 1.6 Plus completo. 2008, 2009, 104 mil rodados. 21,800 é preço. É o carro da Elisângela. A Elisângela tá vendendo pra você, então, esse carro com roda de ferro. Bem bonitão, bem inteiro. Fox 1.6 Plus completo. 2008, 2009, 104 mil rodados. 21,800 é preço. Chega a 20 mil nele? Chega a 20 mil? Vamos baixar, não. 20 e meio, então. 21 e meio. 20 e meio. 21 e meio. Tirou mais 300 reais. Aqui é o carro da Elisângela. 981063747. 981063747. Esse é um Fox 1.6 Plus, mas tá completo. Diga. Tem o Kaique, que ele tem um HB20X, preto automático. G3. Agora complicou, porque o G3 é tudo isso aqui. Estamos no G3. Estamos no G3. Não é isso? É setor F. É setor F. Então deve estar por aqui. Fá barulho aí, maluco. Chama a gente que a gente tá chegando. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é um Fox. Esse é um Fox completo 1.6 2014. Não tem quilometragem. O carro do João é seu? Esse aqui? Rodou quanto, João? 90 mil. É um carro 2014 completo 1.6. Chega aqui a 29 e meio? 29 e meio dá pra chegar. Tiramos mais um pouquinho. É um Fox e Trend 1.6 completo 2014. 90 mil rodados. 29 mil e 500 reais. Chega. 978454452. 978454452. João, obrigado, viu? Boas vendas pra você. Bora pra mais? Onde é o setor F? Vamos caçar alguém que saiba onde é o setor F. Todo mundo... Olha que versa bonito também. Tem Senik. Olha o ponto. Esse que eu tava falando pra você que eu tinha visto passar. Esse é bem bonito, viu? É um Fiat Punto Essence 2014 1.6 completo. Único dono. 52 mil rodados. 29 e 900 é preço. Tem ar, direção, vidro nas quatro portas, trava, retrovisor, computador, airbag duplo. Tá inteiro, tá bonito. É o carro de quem? Não tem nome do proprietário. Basta você entrar em contato com ele. 29 e 900 é preço. Câmbio Dual Logic na criança. Fiat Punto Essence 2014 1.6 completo. Único dono. 52 mil rodados. 29 e 900 é preço. 9, 9, 8, 2, 5, 1, 2, 3, 2. 9, 9, 8, 2, 5, 1, 2, 3, 2. C, D, tá pra lá. Vai caçar? Então vamos, ó. EF deve estar lá no fundo. Deve estar lá no fundo e a gente vai sair caçando. Outro HR-V. Regente Feijó. Regente Feijó, São Paulo. Conheça essa figura. Tem um pão-pum-mão ali, ó. Estamos chegando no setor F que o cara pediu pra gente mostrar o carro dele. Cadê ele? Tem Focus. Tem aqui uma Renegade bem bonita. Esse March é daquele 2016. É da Olimpíada. Ó que bonitão. É um Nissan March 1.6 completo, série limitada Rio 2016, 50 mil quilômetros rodados, único dono, 35, 990 é preço. É um Nissan March 1.6 completo, série Rio 2016, câmera de ré, multimídia, 50 mil rodados, 35, 990 é preço. 998-71-6403, 998-71-6403. Tá bonito esse. Continuamos caçando o setor F nessa tranqueira. Estamos procurando o setor F do Shopping ABC. Avenida Pereira Barreto, número 42, aqui em Santo André. Tentando achar outro Fox, esse é 1.6 também. Tem mais, tem mais, tem. Tem EcoSport. Tem aqui também um Altis, bem bonitão. Deixa eu ver aqui, ó. F, tamo no F. Cadê? Fala barulho aí que nós chegamos na parada. Cadê o HB20X da pessoa? Estamos procurando o HB20X. Pediu pra gente mostrar o carro e a gente tá chegando aqui, ó. Setor E, setor... Aqui é E. É mais pra lá, Paulinho. Faltou uma perninha do negócio. Vem pra cá. Setor E é pra cá. Setor F é dali pra frente, ó. Não é isso? Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando. Estamos indo em busca do HB20X que a pessoa pediu pra gente mostrar. Setor F tá aqui. Cadê a show? Cadê o HB20X que pediram pra nós? Pediram pra gente mostrar e sumiram na paradinha. Cadê? 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 Tem um Grand Tour ali lindo, lindo, lindo. Muito carro pra você. É difícil até achar porque é muito espaço. É muito carro. É capaz dele já ter ido embora. É capaz de já ter vendido, viu? Cadê? 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 Eu não encontro. Não o vejo. Então, vou mostrar o Prisma, já que pediram o Prisma. Dois pra você. Os dois branquinhos. Boa. Então, vamos primeiro no LT. Pediram um bravo também. Tem aqui? Se tiver o bravo, a gente já mostra. Se tiver o bravo, a gente já mostra. Começa com esse aqui, ó. Prisma LT 1.4 MPFI completo. Carro ano 2018. 37,900 rodados. 44,800. É o carro do Romão. O Romão trouxe pra você Prisma LT 1.4 MPFI completo. Carro do ano 2018. 37,900 km rodados. 44,800. É preço. O Romão atende você no 957928035. 957928035. Pulando pra outro Prisma. Esse é um pouquinho mais antigo. Esse é a LTZ. É um Prisma LTZ 1.4 completo. Banco de couro automático. 2014 é o ano. 102 mil rodados. Tabela FIP manda 39. O nosso amigo Alfredo. Chega com 31,900. Ele entrega o carro agora. Chega a 30 mil nele, Alfredo. 30 não. 30 e meio. 30 e meio. Né? Até 30 e meio. Que negócio de 800. 30 mil e 500 reais. Você leva o carro dele embora. É o Alfredo que trouxe. Prisma LTZ 1.4 completo. Banco de couro automático. 2014. 102 mil e 800 rodados. 30 mil e 500 reais. Leve embora agora 997075234. 997075234. Obrigado, Alfredo. Bom dia pra você. Mais um. O Bravo. Ó que bonitão que tá esse Bravo. Mais um carro legal na sua tela. Fala baixinho que ele tá nanando. Shhh. Ó. Tem roda de liga leve. É um Fiat Bravo 2011 Absolute completo. 102 mil rodados. 26 e 500 é preço. É o carro do Vitor Hugo que tá apagadão ali, ó. Ó, 980104862. 980104862. Fiat Bravo 2011 Absolute completo. 102 mil rodados. 26 e 500 é preço. Mas liga pra ele depois pra negociar. Porque agora ele está nanando. Vamos sair daqui na pontinha do pé pra não fazer barulho. Vamos finalizar? Então, ó. Tamo indo embora. Semana que vem a gente volta. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres do Brasil e do mundo. Grande beijo pra todo mundo. A gente se vê. Dia 7 de abril tá chegando. É o novo Auto Show Collection que vai começar lá no Sambódromo do Anhembi. Beijo pra todo mundo. Fui, vambora! Fui, vambora! Fui, vambora! Obrigado.